E agora nós vamos ter o samba de roda que faz parte da nossa capoeira, principalmente do folclórico baiano. E vocês vão ver como a baiana samba e vai contagiar vocês neste momento. Ok. Aplausos. E agora nós vamos ter o samba de roda. E agora nós vamos ter o samba de roda. E agora nós vamos ter o samba. E agora nós vamos ter o samba de roda. E agora nós vamos ter o samba de roda. Aplausos. 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 Aplausos.